...daquilo que aconteceu durante essas últimas horas. Na noite de ontem, nós tivemos uma fatalidade na BR-277. São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, região ali da borda do campo. Olha o que aconteceu. O ciclista de 45 anos, o Daniel Luiz, ele morreu atropelado. Segundo que foi apurado, ele estava pedalando com a esposa quando os dois foram atingidos por uma moto. Ele foi projetado e atropelado. Além da vítima fatal, a mulher de 53 anos e o motociclista de 22 precisaram ser atendidos. Você viu ali o pessoal da PRF, que imediatamente acionou o SEAT para atender as vítimas que tiveram ferimentos moderados e precisaram ser levadas ao hospital. Elas foram levadas para o Hospital São José. Lá em São José dos Pinhais, a gente tem um pessoal que faz um trabalho sensacional, um trabalho voluntário. É o pessoal do Grupo Parceiros da Vida. E o Marcelo Pereira é socorrista. Ele esteve nesse local apoiando o pessoal do SEAT no atendimento a essas vítimas feridas e repassou mais informações. Veja aí. Colisão, moto, bicicleta, seguido de atropelamento. Pelo que tem a dinâmica aqui, o jeito que ficou o capacete e a lesão que a vítima teve, suspeita-se de um possível atropelamento com evasão do veículo. Então, informações aí do próprio motociclista e do pessoal que viu e dos ciclistas que eles estavam transitando no acostamento e sentiram a colisão na moto na parte de trás da bicicleta. E ele acabou caindo na faixa de enrolamento. Infelizmente, ali um código 4, um óbito e duas vítimas moderadas, o motociclista e a esposa do rapaz que ficou aqui. A gente acha que por cima tem um veículo baixo aí que deve... que é a suspeita, né? Há de ser confirmado, a Polícia Rodoviária chegou rapidamente aqui também no local. As equipes, o Corpo de Bombeiros, o SEAT, o caminhão de salvamento para a sinalização. Mas, infelizmente, nada pode ser feito. Há de se destacar, infelizmente, né? Não é um local para andar de bicicleta, né? Ainda mais com um movimento intenso esse horário. A gente sempre recomenda, né? A gente respeita o pessoal que gosta de andar de bicicleta, que realmente é um esporte maravilhoso. Mas muito cuidado em rodovias, né? Atenção dobrada. Eles estavam com todos os EPIs, eles estavam com os sinalizadores luminosos nas bicicletas. Mesmo assim, aconteceu essa tragédia.